E nós decidimos lá, quando for suspenso a greve, que nós voltaremos unidos se trouxassem de novo o perigo da aprovação do Sampapreve. Muito bem, companheira, o CDI tem proposto a unidade e o acordo, chamamos também para hoje a categoria e lamentavelmente estamos nesse caminhão porque nós não temos possibilidade, porque não cabe no outro. Mas nós estamos aqui para somar nesse caminhão para o Sindicep, os médicos, a guarda e os engenheiros. A posição do CDI é a seguinte, não é que nós sejamos contra, quaisquer encaminhamentos que o CPEI deliberar. Eu acho que nós temos que fazer um esforço coletivo para estarmos juntos e que pese a buzina. Se vocês me ouvirem, que acordo é acordo, o que o CDI propõe? O governo só vai votar se não tiver obstrução permanente. E talvez é isso que alguns não queiram que nós falemos. Um vereador apenas se for para o governo dizer eu estou entrando em obstrução permanente. Para casa, não tem acordo em votar projeto nenhum de vereador. Se isso acontecer, não voto o Sampa Previ esse ano. Nós podemos ficar em grave aqui três meses. Mas essa simples atitude vai possibilitar para a casa. É o regimento da casa. Só que nós não queremos obstrução para ir vencer. Nós queremos que os vereadores que defendem a indústriação e os vereadores que estão confiam o Sampa Previ cheguem para o governo, que entra a base e sai da base e fala que está do lado dos servidores e que vai ficando em obstrução permanente. Porque palco todo mundo faz. A lição de casa tem que ser feita. E a lição para não permitir a aprovação do Sampa Previ é os vereadores principalmente, professores, presidentes do sindicato. Saem da base e fazem obstrução para a casa. O regimento permite. Eles conseguem impedir votação de qualquer projeto. Basta declarar a oposição permanente. Basta usar o regimento da casa e pedir verificação nominal de presença. Nós, trabalhadores, vamos fazer a nossa parte. Se tiver que ir, as últimas consequências vivemos. Mas tem uma tarefa lá dentro que tem que ser cumprida. Portanto, companheirada, o CDI está unido na luta. Não ao Sampa Previ, não há retinada de direitos. Nenhum desconto a mais. E unidos, vamos derrotar aqui para derrotarmos Brasília. Nós não somos inimigos. Querem que nos suportemos assim. A unidade vai fazer com que de novo derrotemos o mundo. Eu passo para o presidente do Sindicato fazer uso da parada.